Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma subtração de frações com denominadores diferentes. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. A pessoa escreveu aqui. O professor, eu estou com dúvida nessa continha do MMC. Ele colocou aqui 8 sétimos menos 3 quartos. Pode me ajudar? Vamos lá, vamos ajudar. Eu vou fazer essa continha primeiramente sem utilizar a MMC, depois usando a MMC, tá? Eu vou começar colocando aqui um traço grande de fração e eu vou utilizar primeiro a técnica rápida. Na técnica rápida, a gente multiplica aqui embaixo. 7 vezes 4, quanto que é? Você sabe que 7 vezes 4 é 28. Aí, em seguida, você multiplica aqui. 8 vezes 4, quanto que é? É 32. Você conhece bem a tabuada? Está aqui. Então, menos, né? Estamos fazendo uma subtração de frações. Em seguida, eu vou fazer 7 vezes 3, cujo resultado é 21. E 1 aqui está. Ótimo. Agora, é muito fácil. É só repetir o denominador, que no caso é 28, e fazer essa continha aqui. 32 menos 21, quanto que é? É 11. Até porque 11 mais 21 é 32. Então, aqui está o nosso resultado, utilizando a técnica rápida. 11 e 28 avos. Uma fração que é irredutível. Agora, você também pode utilizar o MMC. Você pode utilizar o algoritmo da fatoração simultânea. Começamos testando a divisibilidade desses números. 7 e 4 aqui, pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primos naturais é o 2. Como 4 é divisível por 2, já coloquei o 2 aqui. O 7 não é. Eu só repito. 4 dividido por 2 é 2. 7 e 2. O 2 ainda é divisível por 2. Como 7 não é, eu repito. 2 dividido por 2 é 1. 7 e 1. O 7, ele mesmo, é um número primo. Ele que vem para cá. 7 dividido por 7 é 1. 1 não é divisível por 7. Eu só repito. E agora, é só multiplicar os números que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 7 é 28. Sendo assim, o MMC de 7 e 4 vale 28. Beleza! De posse do MMC, a gente pode substituir essas duas frações por novas frações equivalentes da seguinte maneira. O denominador dessas frações equivalentes vai ser 28, justamente o MMC de 7 e 4. O 7, para se transformar em 28, ele é multiplicado por 4. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 4 também. 8 vezes 4 é 32. E a gente pode dizer que 32 e 28 avos é uma fração equivalente a 8 sétimos. Veja que aqui a gente tem 32 e 28 também. Observe mais. O 4, para se transformar em 28, é multiplicado por 7. Eu vou aqui em cima e multiplico por 7 também. 3 vezes 7 é 21. Aqui está. E a gente pode dizer que 3 quartos é uma fração equivalente a 21 e 28 avos. Veja que apareceu aqui 21 e aqui 28 também. No nosso próximo passo, a gente vai repetir o denominador, que no caso é 28. E vai operar aqui. 32 menos 21, que é 11. Pronto. Então, 8 sétimos menos 3 quartos é 11 e 28 avos. A gente fez utilizando duas técnicas. A técnica que eu prefiro para fazer adição e subtração de frações que envolvem termos pequenos é a técnica rápida. Essa primeira técnica aqui. Deixe aí um comentário dizendo qual técnica você prefere utilizar para fazer subtração de frações. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho